Agora eu não tenho nenhum medo de ficar só. Por exemplo, agora nessa eleição, teve muita gente me dizendo o senhor está dando muita opinião, o senhor vai ficar sozinho. Eu digo, meu Deus, eu já fiquei sozinho tantas vezes e comecei tudo de novo. E aí vieram milhares de outros melhores do que aqueles milhares doentes, viciados, nazarenos, impermeáveis, insensíveis. Que acham que só porque me conhecem entenderam alguma coisa do evangelho. Eu não tenho apego a nenhuma idiotice acolhida como devoção por ninguém que tendo ouvido tanto o evangelho e as implicações dele, na hora das decisões mais importantes, escolhe contra o evangelho. Pode ir. Quereis vós também retirar-vos? Eu digo isso em qualquer lugar, digo aqui no caminho da graça, para todo mundo, quem é que quer ir embora. Ou se não quiserem, fique aí, porque eu não sinto nem vontade de ficar, você entendeu? Eu sou um cara que para eu sair daqui, Braulio, e começar ali, basta eu dar três passos. Porque eu sei que Deus vai fazer a gente vir aonde eu estiver pregando, sinceramente, o evangelho. Então, em nenhum lugar jamais me conteve. Eu sempre carreguei o que cada lugar precisa. Está dentro de mim. Isso dá uma liberdade brutal para você. É, isso é fantástico. Brutal. Onde quer que você vá, está tudo certo. Está tudo feito. Não depende de ninguém, em lugar nenhum. Eu carrego minha tenda, meu tesouro, minha riqueza, minha mensagem, minha catedral sou eu. Louvado seja Deus. Amém.